Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês, mostrando como é que está o meu rosto, a minha pele, após o terceiro dia da aplicação do Skin Booster, lá na clínica, na Botoclinic que eu fiz. Então eu vim mostrar. Bom, dá pra vocês verem aqui que ficou um hematoma bem grande aqui. Eu não esperava que ficassem tão grandes assim os hematomas. Então ficou, olha, nessa região aqui tem um hematoma bem grandinho. Aqui também ficou um hematoma grande. Aqui desse lado de cá, ó, também tem um hematomazinho aqui. Aqui também. A minha pele, ela é um pouquinho manchada, mas dá pra ver bem que são hematomas mesmo da aplicação. Bom, eu tenho uma fragilidade capilar bem grande, tanto que eu vivo me batendo, vivo roxa. Então isso é normal da minha pele mesmo. E claro que o rosto, por ser ricamente vascularizado, acaba tendo aí mais facilidade pra contrair hematomas, principalmente aí na aplicação de agulhas, né? Você tá fazendo uma aplicação intradérmica aqui com agulhas, então automaticamente aí ocorrem realmente os hematomas. Eu só fiquei meio triste comigo mesma por não ter lembrado dessa possibilidade e ter feito, não ter deixado pros últimos dias aqui de Natal. Porque quando você fica com hematoma, você acaba não podendo ter exposição ao sol. Então até que ele saia, vai demorar aqui no mínimo, no mínimo uma semana. Tô passando o creminho de babosa aqui, tudo. Mas é uma coisa que o corpo tem que absorver com o tempo. E ele leva de 7 a 14 dias. Então nesse período, se eu tomar sol, eu posso ocasionar uma mancha permanente no rosto. Então eu tenho que cuidar muito mais agora e evitar realmente sair no sol ou me expor ao sol. Lógico que saída, uma saídinha rápida, tudo eu posso, passando o bloqueador solar, tudo. Mas eu tenho que tomar bastante cuidado agora pra não me expor ao sol ali e não ocasionar então uma mancha permanente. Uma hipercromia, no caso, permanente aqui na minha pele do rosto. Quanto assim a hidratação, realmente é o que ela falou. Tem que ser pelo menos umas 3 aplicações pra perceber. Mas também acho que porque eu tô com foco no hematoma, acabo olhando pro rosto, acabo vendo só o hematoma. Então eu não percebi assim uma diferença na aplicação ali na pele. Mas pode ser que ainda daqui uma semana, na hora que a pele já tiver mais recuperada ali, que tiver absorvida esses hematomas, eu consiga ver ali que realmente já numa sessão você consiga ter um resultado na pele. Se bem que a minha pele, ela estava bem, ela está, né, um processo de envelhecimento bem acelerado, bem avançado. Porque eu fui uma pessoa que tomei muito sol, eu fui uma pessoa que fumei, que tinha uma alimentação desregrada. Então automaticamente tudo isso aí reflete na pele da gente. Então sim, a minha pele tá bem envelhecida e não é com uma sessão só que vai resolver mesmo, né. Mas vamos ver se daqui uns dias, a hora que eu conseguir absorver esses hematomas aqui, que eu consiga ver um resultado. Gente, dói a aplicação, como vocês viram no vídeo da aplicação que eu fiz, eu reclamei bastante ali. As primeiras picadinhas eu não senti, mas depois conforme ela ia fazendo nessa região aqui dói bastante e nessa região aqui dói bastante também. Então não vou mentir não que não dói. Dói sim, quando eu fiz aquela aplicação lá do eletrocautério também falei que dói um pouco, né. Mas quando a gente faz na gente mesmo, parece que a dor não é tanta, né. Que a gente vai ali já, não sei, né. Isso pode ser impressão mesmo. Mas dói também, né. Como eu disse pra vocês, eletrocautério também dói. Mas não é uma coisa que eu vou deixar de fazer por causa da dor. Porque eu acho que com três sessões realmente vai dar uma diferença na pele aí, vai valer a pena. Então sim, eu vou fazer de novo o Skin Booster a hora que passar ali o período que ela indicou, que seria de um mês. Nesse ínterim, ela falou que entre uma aplicação do Skin Booster e outra, eu posso fazer depois de 15 dias o microagulhamento. Mas eu não vou fazer porque como eu tô passeando, eu vou querer ali pegar sol também. Eu vou deixar então pra fazer o microagulhamento lá em Portugal. Vou levar daqui o Derma Roller pra fazer e lá eu mesma faço daí, né. Que eu também já sei fazer, já apliquei outras vezes. Vou levar daí também os produtos específicos pra tá fazendo com microagulhamento. E faço lá, mostro pra vocês também. Bom gente, não é assim que tá a minha pele. É o terceiro dia, tá? Esses roxinhos aqui realmente estão me incomodando. Não vou mentir pra vocês que não incomoda não. Porque se acaba quando você olha no espelho e fala Ai meu Deus, tô de férias, tô passeando. E esse roxo no meu rosto que eu não posso tomar sol. Mas tudo bem gente, tudo é experiência, tudo é válido. E sim, farei de novo o Skin Booster nos próximos meses, tá? Bom, então é isso gente, eu vim trazer aqui pra vocês como é que ficou a pele aí três dias depois. É muito recente ainda. Vamos ver aí daqui uma semana, uns dez dias aí como é que vai tá a pele, tá legal? Eu deixo um grande abraço pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!